Play no vídeo de hoje e que tal a gente bater um papo sobre 3 pontos positivos e 3 pontos negativos de colocar uma boxe brand? Hum? Então, solta a vinheta! Separei esse conteúdo, gente, bem legal pra falar dos pontos positivos e dos pontos negativos de uma boxe brand que nada mais é, são aquelas tranças, né, soltas, sem um formato de penteado já Agora eu não estou porque eu fiquei com as tranças durante um ano, tirando a cada 3 e 3 meses pra fazer a manutenção e ir colocando novamente, peraí que isso caiu Vamos partir pro vídeo E tem uma vida corrida, né, que acorda tipo 6 horas da manhã, que vai treinar ou vai pro trabalho e isso e aquilo Gente, é uma mão na roda, porque você já acorda pronta praticamente Você joga uma água no corpo, coloca sua roupinha, vai treinar Faz um coque, na sua casa do nada Mas vamos sair, vamos em tal lugar Cara, o que é esse cabelo? Se ele não tiver bem finalizadinho, bonitinho Irmão, é papo de 40, uma hora aí pra ser, no mínimo Com as tranças não, cara Meia hora, 20 minutos Joga uma água no corpo rápido, bota uma roupa, uma base, alguma coisa no rosto, uma máscara Tá com óculos de estúdio, que agora tem que andar de máscara e óculos, né E pra quem usa cabelo liso, ficar pranchando o cabelo na hora de sair Além de danificar e acabar com o cabelo, tem essa demora Então, nota aí, praticidade Hora de lavar uma vez por semana Era todo um ritual Ser um dia que eu não ia sair, que eu não ia trabalhar, né Tenha muita paciência Tira um dia que você tenha paciência Porque, assim, tem um tipo de lavagem que você vai Você coloca no recipiente, coloca água, sacode e vai Vai borrifando na raiz, né Entre a raiz e esfregando com o dedo Depois você vai vir com aquele borrifador, mas só com água pura Enxaguando todo ele Beleza Eu, Paloma, não sei se você é como eu Não dava aquela sensação que tava lavado direito Então eu enfiava mesmo embaixo da água Esfregava, esfregava a raiz com a pontinha dos dedos, tá Se for com a unha, vai deixar muito frio Os cabelinhos vão soltar Então eu esfregava, esfregava Depois eu ia lá e enxaguava aquela sensação de água no escuro Muito, muito boa Então as tranças, elas meio que sugavam, meio não Elas sugavam de fato a água E depois ficava, por mais que você seque na toalha assim Ficava o pinga-pinga Então não tinha como eu sair Porque eu já tive a experiência de eu ter lavado achando que era cabelo normal Lavei, ai, lavei as tranças de voar Eu fui pro curso Fui pro curso Molhei o ônibus todo Minhas costas todas Aquela coisa toda molhada Aquela coisa horrível E eu tô falando Não precisa você passar por essa experiência Sendo que isso é um processo Demorado Por isso que tem que ser um dia que vocês tenham com a maior paciência Só que você tem que ter esse dia com a maior paciência Uma vez por semana Pelo menos, né Estressado o tempo todo Então você vai ter que lavar estressado assim mesmo, tá bom? Então uma grande aliada Pra você que tá pensando em passar por transição capilar Ou e já está passando Está com um processo bem doloroso E veio buscar uma solução Que se agarre nas tranças Mano, ela vai te ajudar nesse processo E posso ter certeza É meio que um caminho sem volta Que depois que você vicia Hum, pra sair Jesus Você pode ficar com seu cabelo natural Porém você vai estar com as tranças E por mais que ele Só se for muito curtinho, né Acredito que não dê pra colocar Mas se ele for um pouquinho maior assim Eu acho que quatro dedos A minha transista Ela falava que precisava de quatro dedos De cabelo Pra poder trançar Então com quatro dedos de cabelo De raiz aí Você já consegue Passar pela transição capilar Eu aconselho a fazer como eu fiz Eu não cortei tudo de uma vez só Eu coloquei as tranças E aí conforme foi crescendo Eu fui tirando as pontas Aos poucos E ficou dessa forma Até eu tirar Tempo de colocar Quem coloca Quem já colocou Quem coloca Vai se identificar Por quê? Toda vez que a gente vai colocar A gente demora tanto Que a gente falar Cara, eu não vou colocar mais não Essa aqui é minha última vez Depois de três meses Tá lá sentada no mesmo lugar A mesma pessoa Sentada pra colocar de novo Eu tenho muito cabelo, né? Uma das clientes dela Eu era a que tinha mais cabelo Eu já fiquei sentada Com a bunda Pra colocar Doze horas Você pode até se assustar Mas também tem a questão Da espessura que você quer As suas tranças Eu não queria nem grossa E nem fina Eu queria média Eu gosto de difícil Eu queria média E ela Era perfeita Ela fazia média Todas do mesmo tamanho Aquela coisa perfeitinha Gente, vocês não tinham noção As pessoas me paravam No meio da rua Pra Pra me perguntar Onde eu fiz Por quem eu fiz Porque as minhas tranças Eram muito show de bola Auxilia no crescimento Do seu cabelo Pra você que tá passando Por transição capilar Correga Produção Retoca aqui, por favor Já foi, já foi, já foi Preciso voltar Preciso voltar Eu ficava então Três meses Já consegui ficar até quatro Mas não é o certo O certo é de três meses Se não Tem queda de cabelo Nunca tive um crescimento Meu cabelo nunca desenvolveu legal Porque eu passava química Passava isso Passava aquilo Mas assim Mesmo se eu passar Não desenvolvia legal E o meu cabelo Está desse tamanho Aqui agora É Porque eu já cortei Diversas vezes Tá Porque senão Ele estaria maior Estaria com ponta Porque ainda Ele possui algumas pontas Ó Tá vendo E o meu cabelo É um cabelo frisado Então Dá pra ver muita diferença Então eu preciso sempre Tá cortando Eu fiz um corte em camadas Pra dar um volume nele Tirar as tranças É um processo meio demorado E eu nunca consegui tirar sozinha Gente Porque como eu falei pra vocês Minhas tranças Era de uma espessura média E dava muita trança Nessa cabeça aqui Uma amiga minha já contou E Tinha 99 tranças Outra contou também Pra conferir Tinha 99 tranças Então era muito complicado Na hora de tirar Na parte de trás Porque ficava cansado O braço E além disso Quando a gente tira as tranças Ai, que serinha mesmo Eu tenho um negócio De coceira no nariz É Ficavam uns carocinhos Agarrados no cabelo Então eu tinha que abrir Com calma Porque nessa hora De quem não tem paciência Pra tirar E arranca De uma forma assim Violenta Acaba Lembrando Seu próprio cabelo Então em vez de estar ajudando Vai estar prejudicando Seu cabelo Então eu abria Com maior paciência Depois ia Eu passava o pente E saia aquele negócio Finalizei Gente Este vídeo Com uns pontos positivos E os pontos negativos De ter uma box brand Você que está pensando Em colocar Por algum motivo De transição capilar Que a galera Está procurando bastante Agora Eu super aconselho Porém tome uns cuidados Na questão de lavagem Do tempo certinho Da manutenção Cuidado Porque é um caminho Sem volta Você que ainda não é inscrito Nesse canal Se inscreve no canal Ative o sininho E segue lá no Instagram Pra gente ficar ainda mais pertinho Durante o meu dia a dia Beijo da nega E até o próximo vídeo Tchau